Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou falar sobre a linha da Oboticário, que é a linha Make deles É assim gente, eu estou amando, já vou sim começar o vídeo falando que sim, eu gostei dos produtos Tô muito feliz com a compra e realmente valeu a pena Vou começar pelo primeiro, que assim, sério, eu tô muito, muito apaixonada por ele Super indico pra vocês, que é o mousse de limpeza tonificante 2 em 1 Eu tô até com uma toalhinha aqui, pra poder mostrar pra vocês o quanto ele é realmente maravilhoso Vamos lá primeiro da embalagem, é assim, depois eu vou mostrar aqui pra vocês também Mas ele é limpeza profunda, purificante, tonificação refrescante Gente, isso daqui, pra você lavar o rosto, meu Deus do céu Faz lá todo o processo da limpeza, tira toda a sua maquiagem e depois você passa esse produto Gente, como é maravilhoso, sério, eu vou colocar aqui um pouquinho na minha mão pra vocês verem Porque eu não tô brincando, ó Olha isso, como é maravilhoso a espuminha E é uma espuminha que você sente a limpeza na pele, vai sentindo uma maciez O cheiro também é um cheiro de leve, bem leve, não é um cheiro forte, ó Sabe aquele cheirinho de limpeza mesmo? Então, ó, gente, isso daqui, ó, é maravilhoso E você já sente a pele macia, o cheiro incrível E aí eu uso esse com aquele meu aparelhinho, sabe, de limpar a pele Ou com aquela esponjinha, sabe, pra limpar também a pele E assim, maravilhoso, gente, não tem nem o que falar de tão perfeito que é E assim, eu sinto realmente a pele com aspecto mais limpo A minha pele se deu muito bem Principalmente pra quem tem a pele oleosa, eu acho que vai se dar muito bem com esse produto Então assim, eu super indico O segundo é o kit, que eu também quero mostrar pra vocês que eu estou usando Que é esse daqui, ó, é o de dia e o da noite O de dia, ele é uma... é uma... Profundação contra os sinais de envelhecimento E o noturno, reforça na barreira de proteção Aumentando no ácido hialurônico em 5 vezes E a elastina, ajudando a 5 vezes na elasticidade da pele Então assim, gente, sério, eu estou gostando muito também Estou usando ainda, né, mas tem algumas semanas que eu estou usando E assim, estou gostando muito Estou usando mais aquilo, né Usa todos os dias pra poder realmente ver o resultado Não adianta só usar um dia, achar que vai ver o resultado Porque eu já falei pra vocês que não Tem que usar o produto certinho pra conseguir ver os resultados Então, é... é um meu feedback muito bom Pra esses dois produtos aqui Que é o diurno de... o diurno e o noturno Muito bom O que eu senti de melhorias na minha pele usando os produtos? Eu realmente senti... a primeira coisa que eu posso falar pra vocês É a pele, sim, mais hidratada Eu acho que isso é o primeiro passo pra qualquer produto que você compra Pra você sentir na sua pele Se tá dando um ar de vida pra sua pele Outra coisa que eu comecei a sentir usando esses dois aqui É que sim, realmente, né, nas áreas assim, ó Perto do olho E principalmente aqui Gente, principalmente Eu acho que eu até vou focar nessa parte daqui, ó Onde eu tá... muitos poros Muitos porozinhos, sabe? Então, depois de toda a parte da limpeza, da pele, tudo Quando eu passo o noturno Gente, eu sinto... eu senti muita diferença nos meus poros Assim, ó Usando o diurno e o noturno Eu consegui sentir muito Eu acho que a principal coisa que eu senti de diferença Foi menos poros Ele realmente foi fechando, literalmente, assim, sabe? A parte dos meus poros foi ficando mais lisinha, mais uniforme Então, assim, eu amei E foi real Real mesmo Outro produtinho que eu também tô usando E o último desse kit É o creme redutor de bolsas e olheiras E eu achei ele tão bonitinho Porque ele é uma bolinha dentro, tá vendo? Aí você vai passando Eu achei esse aplicador maravilhoso Eu já daria 10 só pelo aplicador Que é perfeito Maravilhoso E realmente também senti uma diferença na bolsinha aqui, ó Que a gente tem embaixo do olho, né? Então, eu senti sim É uma... é aquela revitalização na área dos olhos É realmente como se fosse uma revitalização, sabe? Baixo É como se fosse um calmante Eu acho que é a melhor forma que eu posso explicar pra vocês Mas senti um resultado incrível E assim, tô gostando muito Mas também uso todos os dias Mas só à noite Esse daqui eu uso sempre antes de dormir Então eu passo e uso, né? À noite E eu amei, gente Assim, sério O meu feedback deles são maravilhosos Quem tá em dúvida, assim De comprar Eu super indico, tá? É... pra vocês E quem comprou Mas não gostou por algum motivo Também É... manda aqui pra mim Deixa aqui, né? Nos comentários Ou me manda lá pelo Instagram também Que é arroba lupradocunhaoficial com dois L's Aí vocês me mandam lá E a gente, né? Bate aquele papo que a gente sempre gosta Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Da dica de hoje E fiquem aqui curvadinhos comigo Que vai ter muito mais Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui nos próximos vídeos Tchau, tchau E aí E aí Legenda Adriana Zanotto